Enquanto o Brasil de Lula e Haddad teve o maior déficit fiscal da história em 2023, a Argentina de Milley conseguiu entregar um resultado fiscal surpreendente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Javier Milley, o presidente libertário, segue comendo o pão que o diabo amassou lá na Argentina, em se tratando da oposição política, é claro. Todo mundo já sabia que a coisa não seria fácil, incluindo aí o próprio Milley. O revés sofrido pela sua lei Omnibus poucos dias atrás, demonstra de forma evidente que o sistema não vai ceder fácil às medidas de liberdade econômica propostas pelo novo presidente. Mas a verdade é que Javier Milley pouco se importa com isso. O que ele quer, de fato, é reformar o país o mais rápido possível. Usando uma estratégia mais do que vencedora, o novo presidente está conseguindo resolver o problema fiscal do país, para a invejinha de todos nós brasileiros. O governo Milley simplesmente parou de imprimir dinheiro, como faziam seus antecessores, justamente para evitar o avanço da inflação, que é, na verdade, o aumento da base monetária. O governo também promoveu uma série de medidas visando o aumento da liberdade econômica, o que, por sua vez, melhora a economia e traz mais divisas para o governo. Por fim, Milley também cortou gastos estatais de forma profunda. Na verdade, os gastos de capital caíram mais de 50% em comparação com o mesmo período do ano anterior, isso sem considerar os efeitos da inflação. E agora, os resultados de todas essas medidas econômicas se tornaram visíveis. No mês de janeiro deste ano, a Argentina registrou o seu primeiro superávit mensal em quase 12 anos. A última vez que isso aconteceu foi no longínquo agosto de 2012. Na comparação com o mês de janeiro de outros anos, não se tinha um resultado semelhante desde 2011. Só que essa notícia é ainda melhor do que parece num primeiro olhar. Afinal de contas, estamos falando de um superávit real e não apenas de um superávit primário. É sempre bom relembrar a diferença entre esses dois conceitos, especialmente porque no Brasil a ideia de superávit primário serve para mascarar o buraco fiscal em que o país está metido há décadas. O termo superávit se refere a uma situação em que as receitas de um governo são menores do que suas despesas num determinado período de tempo. Podemos chamar isso de fechar as contas no azul, o que seria o exato oposto do déficit, que é um rombo fiscal. Isso por si só é bastante simples de entender, sendo até mesmo muito intuitivo. Porém, se tratando de contas estatais, a coisa não pode ser tão transparente assim. Acontece que geralmente se exclui da conta do superávit o pagamento dos juros da dívida pública. Para fundamentar essa maquiagem fiscal, criou-se o conceito de superávit primário, ou seja, quanto que o governo conseguiu ter de resultado positivo antes de pagar o serviço da dívida. Obviamente, nem sempre esse resultado primário é suficiente para custear os juros, o que significa que na prática o país observa um déficit nominal disfarçado de superávit. Veja que esse foi o caso, por exemplo, do resultado apresentado pelo governo Bolsonaro em 2022. Naquele ano, as contas públicas tiveram um superávit primário de quase 60 bilhões de reais, o que é bom, mas longe de ser o suficiente para pagar os juros da dívida daquele ano. Na prática, portanto, o resultado nominal foi negativo. Agora, pense no tamanho do buraco que foi o resultado de 2023 já na gestão do Lula, um déficit primário superior a 200 bilhões de reais. Na prática, a dívida pública brasileira cresceu muito mais do que isso em 2023, justamente por causa dos juros. No total, trata-se de um aumento de quase 600 bilhões de reais no montante da dívida. Pois bem, o governo Milley apresentou um superávit primário em janeiro deste ano de 2 trilhões de pesos, o equivalente a 2,4 bilhões de dólares. Sim, isso é uma montanha de dinheiro, principalmente se formos levar em conta que a Argentina é um país com sérios problemas econômicos estruturais. A verdade, contudo, é que esse valor é, acredite ou não, superior ao necessário para pagar o serviço da dívida pública daquele mês. Portanto, o governo Milley conseguiu apresentar um superávit nominal, também chamado de financeiro, de 518 bilhões de pesos, ou cerca de 600 milhões de dólares, a depender do câmbio. Em resumo, o governo pagou tudo o que tinha que pagar, sem floreios nem maquiagem, e ainda sobrou uma bela de uma grana. É competência que se chama? Veja como, sob todos os aspectos, esse é um resultado fenomenal, conseguido em menos de dois meses de governo, por parte de Javier Milley e de sua equipe econômica. Isso, na prática, representa o seu cartão de visitas, tanto para o povo argentino, quanto para a opinião pública no exterior. Milley mostrou ao que veio, e principalmente, o quanto as suas medidas de liberdade econômica são acertadas. Perceba ainda que este é o primeiro mês inteiramente governado pelo presidente libertário, uma vez que ele recebeu a faixa presidencial apenas no dia 10 do mês anterior. É isso que chamo de começar com o pé direito. Porém, enquanto a Argentina de Milley apresenta resultados econômicos surpreendentes, os patetas do governo Lula aqui no Brasil ainda batem cabeça sobre o tamanho do déficit primário que teremos em 2024. Embora a meta oficial seja de um resultado equilibrado, todo mundo sabe que vai ter algum grau de rombo fiscal este ano, com as opiniões variando apenas no tamanho desse rombo. Enquanto Fernando Haddad ainda bate o pezinho, dizendo que vai conseguir atingir essa meta, seu chefe, o próprio Lula, já jogou a toalha faz tempo. Em suas próprias palavras, se der para fazer superávit zero, ótimo, se não der, ótimo também. Compare isso com a política de Javier Milley, de que o déficit zero não se negocia, e você vai perceber o tamanho do buraco em que o Brasil se meteu. Por aqui, a estratégia adotada pelo governo do Molusco é oposta àquela do presidente libertário. Lula e sua trupe tentam, a todo custo, aumentar a arrecadação estatal, principalmente por meio de impostos incidindo sobre absolutamente tudo. Comprinhas na Shein, dividendos e JCP, apostas online, nada escapa da sanha arrecadatória do governo Lula. Já a ideia de cortar gastos? Bem, isso nem pensar. Nenhum petista jamais vai aceitar a possibilidade de o Estado cortar na própria carne para controlar a questão fiscal. Obviamente, por seguir o exato caminho oposto de seu par argentino, Lula está levando o Brasil para o desastre. Só que isso, sem dúvidas, vai ser uma tragédia para a imagem do petista, e não tem IBGE que dê conta de maquiar números tão ruins. A comparação do governo brasileiro com o governo argentino será inevitável. Todos perceberão que Lula não vai conseguir fazer em dois anos o que o Milley fez em apenas dois meses de mandato. E todos também se lembrarão de que a Argentina que o presidente cabeludo recebeu de seus antecessores é uma tragédia completa. Obviamente, isso não se aplica ao Brasil que Lula herdou de Bolsonaro, que ia muito bem das pernas, obrigado. Pois então, o que explica a discrepância de resultados entre os dois presidentes? A resposta é muito simples. O governo Lula sofre de um crônico problema de incompetência em matéria econômica. Tudo o que o Molusco e sua gentalha têm feito até o momento é repetir os erros do passado para levar o Brasil para o mesmo buraco em que o petismo enfiou uma década atrás. Desta vez, contudo, o governo petista parece estar indo com ainda mais sede ao pote. Enquanto isso, Milley continua fazendo o certo de forma rápida, como deveria ser feito, e sem se preocupar com a oposição escandalosa. O presidente libertário mostrou o caminho a ser seguido para quem quer recuperar uma economia, redução do tamanho do Estado e promoção da liberdade econômica. E isso é apenas o começo dessa história. O seu objetivo maior, que é dolarizar a economia, ainda não foi alcançado, mas isso é apenas uma questão de tempo. Quando isso acontecer e o dinheiro dos hermanos for tirado das mãos dos políticos argentinos, então a hiperinflação será coisa do passado. É claro que nós, libertários, sabemos que a solução real nunca está no Estado, e o próprio Javier Milley sabe disso muito bem. Contudo, ele está fazendo o certo justamente por dar ao Estado sua única utilidade, que é diminuir seu próprio tamanho e reduzir as restrições à liberdade econômica. É por conta dessas medidas reduzindo a intromissão do Estado na sociedade que os primeiros resultados positivos começam a aparecer, e eles vão continuar aparecendo sem dúvidas. De fato, Milley tem consciência daquela verdade que todos nós, libertários, sabemos muito bem. O governo não é capaz de enriquecer o povo. Apenas o próprio povo é capaz de enriquecer a si próprio, se for deixado livre para agir. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim em quintessência. Escreva artigos você também e acesse visãolibertaria.com Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!